Olá minha querida, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula você vai aprender a cadastrar o seu produto, tá bom? Nós vamos vir aqui em produtos, cadastrar novo. Feito isso, o Hello7 vai te pedir para enviar uma foto do seu produto. Você vai clicar aqui e vai selecionar a foto, tá bom? Então, eu recebi essa imagem aqui de tamanho de foto inválido. Porque essa foto que eu estou enviando, ela tem menos de 580 pixels. O recomendado é que ela tenha 1000 pixels, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou adicionar uma outra foto. Você vê, a foto já foi. Então, se você receber esse erro, você já sabe que ela está fora das medidas. Então, você, quando tirar a foto, ela tem que ter no mínimo esse tamanho aqui. E também você precisa ter atenção ao formato. No Facebook, a gente coloca muito PNG. Aqui, a gente precisa colocar JPEG. Então, se essa foto, se você tiver uma foto, ela estiver em outro formato que não seja JPEG, você pode fazer o seguinte, eu vou te mostrar. Você abre ela no Paint, você abriu ela aqui e você vai vir lá em cima. Então, deixa eu ver aqui para você ver. Você vai vir aqui em arquivo. Arquivo. Salvar como. Então, você vir aqui em salvar como, ele vai abrir essa janelinha para você salvar. Você vai vir aqui e vai colocar o nome do arquivo. Sabonete. E aqui embaixo, a gente tem a opção Tipo. Então, você seleciona essa opção Tipo aqui e você vai mudar para JPEG. Que é esse daqui que é o formato que o Elo 7 aceita. Clicou aqui. Salvou. Dá um OK se aparecer essa mensagem. Que todas as transparências serão perdidas e tudo mais. OK. E pronto. Já salvou a foto no formato que o Elo 7 quer. Então, é bem simples de fazer. Caso você tenha problema com o formato ou com o tamanho, você já sabe como resolver. Se você tiver mais fotos, você pode vir aqui e adicionar mais. Você pode adicionar até 5 fotos do produto. Então, seleciona ali suas melhores fotos e adiciona. Tá bom? Depois, a gente vem aqui embaixo em Continuar. E vamos preencher aqui alguns dados. Olha, eu coloquei aqui duas. Você vai selecionar qual é a foto principal. Você marca aqui. Esse quadrinho. E você pode trocar a ordem de exibição delas lá no teu produto. Qual vai aparecer primeiro, qual vai aparecer segundo. Aqui, lista de produtos. Nós ainda não temos uma lista. Então, pode deixar em branco. Título do produto. Sabonete. Artesanal. Aqui, você vai colocar um nome. Depois, aqui, nós temos esse campo que é muito importante. Que é o campo de tags. Como funcionam as tags? No Hello7, quando alguém pesquisa. Vem aqui, deixa eu mostrar para você. Vem aqui e pesquisa. Sabonete. Artesanal. Vermelho. Vou te dar esse exemplo. Então, a pessoa vai receber aqui as informações. Quais são os critérios para poder aparecer aqui? Um, o título do produto. Dois, as tags. Ou seja, você precisa colocar no título o que você quer. Você já precisa imaginar como a pessoa vai pesquisar o teu produto. Colocar a palavra principal aqui no título, tá bom? Então, ela tem que estar aqui porque isso vai contar pontos para você aparecer na frente dos outros. Então, é muito importante que você coloque. E as tags, por exemplo, as tags, você vai colocar palavras que lembrem o teu produto. Mas, tente imaginar como a pessoa vai procurar o teu produto. Não saia colocando qualquer palavra. É importante que você coloque palavras que tenham relação exata com aquilo que elas vão pesquisar, tá bom? Então, imagine que é você procurando. Como você iria procurar? Então, você vem aqui e coloque sabonete artesanal vermelho. Você vem aqui e coloca vírgula. Próximo. Sabonete artesanal avermelhado. Vírgula. Ou seja, eu estou colocando aqui vermelho como exemplo, tá, gente? Avermelhado. Mas, aqui você precisa usar as palavras que as pessoas vão procurar por aquilo que você está vendendo. Se você está vendendo uma lembrancinha de aniversário, você vai colocar aqui lembrancinha aniversário, vírgula. Lembrancinha de aniversário. Perceba que o primeiro eu coloquei com D e o segundo eu coloquei sem D, porque as pessoas pesquisam lembrancinha aniversário só, com preguiça de escrever o D e o E, e outras pesquisam lembrancinha de aniversário. A gente também pode colocar plural, lembrancinhas de aniversário. Podemos colocar sem acento, o aniversário sem acento, lembrancinha de aniversário e etc. Vai ter uma aula mais à frente que eu vou te mostrar uma ferramenta que eu desenvolvi para você, aluna, para você usar aqui e não ter que ficar digitando e pensando em tudo isso, tá bom? Mas não se preocupe ainda não, por enquanto vamos criando aqui para você entender como funciona tudo. Depois eu vou te mostrar essa ferramenta que é muito bacana e vai te ajudar bastante aqui para preencher isso aqui e também para você aparecer melhor colocado. Quando alguém vier aqui procurar, por exemplo, lembrancinha de aniversário da galinha pintadinha. Bom, aqui já aparece. Essa ferramenta vai te ajudar a se posicionar melhor quando alguém pesquisar o teu produto. Mais para frente eu vou mostrar ela para vocês e explicar como vocês vão usar, tá bom? Bom, vamos continuar. Aqui nós vamos colocar a quantidade em estoque. Se você trabalha com estoque, então você vai vir aqui e vai colocar quantas unidades você tem em estoque. Ah, eu não trabalho com estoque, eu trabalho com encomenda, então não tem estoque. Que este produto é feito sob encomenda. Agora, aqui você vai colocar quanto tempo é necessário para você produzir o seu produto, tá bom? Se você trabalha com estoque, então não vai ter essa opção. Eu vou colocar aqui que eu não trabalho com estoque para a gente poder colocar. Vamos supor que sejam 5 dias úteis. 5 dias. Quantidade mínima. E eu só vendo o sabonete artesanal aqui acima de 20 unidades. Então a pessoa vai comprar, ela precisa comprar 20 unidades e eu vou gastar 5 dias para produzir. Cada unidade custa 3 reais. Exemplo, tá gente, o preço. Que esse é o preço real do sabonete artesanal, tá? Esse aqui é só um exemplo. Ou você pode colocar preço sob consulta. Mas eu não te recomendo usar essa opção. Depois, mais pra frente, nas técnicas de venda eu vou te explicar porquê. Mas é legal que você deixe aqui já o preço, tá? Você pode colocar aqui o valor promocional também. Por exemplo, 2,49. E aqui a descrição. Esse campo também é super, super importante. Lembra que as tags que a gente colocou e o título que a gente usou, uma palavra que tenha a ver com o produto? Essas palavras que você selecionou, você precisa trabalhá-las aqui também. Porque a descrição do produto também vai contar lá na frente para a sua posição quando alguém pesquisa pelo produto. Então, você coloca aqui, ó, o sabonete artesanal é uma lembrancinha de, como eu botei aqui, lembrancinha de aniversário ideal para festas mais sofisticadas. E assim você vai desenvolvendo o seu texto, sempre trabalhando aqui as palavras que as pessoas vão pesquisar. Então, sempre coloque, mas é importante que ele tenha sentido. Não pode ser um texto sem sentido. Mas você tem que ir acrescentando aqui as palavras, tá ok? Então, o próximo passo aqui é selecionar a categoria relacionada ao seu produto. Você vai clicar aqui, no caso aqui, produtos artesanais. E qual categoria o nosso produto se enquadra? No caso aqui, eu criei um sabonete artesanal para ser usado como lembrancinha. Então, a gente vai colocá-lo na categoria de lembrancinhas. Mas depende do tipo de produto que você faz e etc. Você vai ver aqui qual categoria se enquadra melhor, tá bom? Selecionei lembrancinhas e uma subcategoria. Seria 15 anos, aniversário, batizado, bodas de ouro, bodas de prata, brinde corporativo, casamento, chá baixa de bebê e etc. Temos várias opções aqui para a gente selecionar, tá bom? Vou colocar aqui outra categoria, que eu não vou ler todas para a gente colocar. Agora, nós vamos colocar a dimensão e peso do produto. Vamos lá. A largura, você vai pegar uma régua, um metro, alguma coisa, fita métrica, e vai medir o seu produto, tá bom? Então, vamos supor que a gente tenha uma largura de 10 centímetros. Sempre que você vai preencher aqui é em centímetros. Então, você mede e coloca aqui em centímetros. A altura, vamos supor que tenha 2 centímetros só. Mais 10 de comprimento. E eu pesei lá na minha balança. Vou pedir meu vizinho, a lojinha, o mercadinho que tem que ir perto de casa. Eles pesaram e deu 120 gramas. Tá bom? Isso aqui, lembrando, que é um produto. Se o meu produto aqui é uma mínima madeira, decorada, personalizada, eu vou pesar e medir essa uma unidade dela, tá bom? O Elo 7 vai fazer o cálculo sozinho, baseado nesses números que você colocar aqui. Se a sua mínima madeira tem 5 centímetros de largura por 5 de comprimento e 5 de altura, ela é um quadradinho, deve ser isso aqui, mas tudo bem. Então, digamos que ela tem essa medida aqui, 120 gramas. Se a pessoa comprar 10, na hora de calcular o frete automático, ele vai levar em conta as medidas que você coloca aqui. Mas ele vai calcular sozinho. Então, isso aqui é para um produto, tá bom? Agora a gente vai fazer a configuração para o frete automático. Então, na hora que você for colocar aqui, o que você vai fazer? Vamos supor que você venda uma mínima madeira. Vamos continuar com o mesmo exemplo. Você vai pegar essa mínima madeira, você já tem tamanho, largura, comprimento. Você vai cortar o papelão para a medida de uma mínima madeira, como se você fosse embalar apenas uma. Então, você vai cortar aquele papelão, não precisa nem colar, você cortou, bota na balança e pega. Ah, o papelão, total de papelão para embalar uma unidade, deu 50 gramas. Só que aqui é pacote mais produto. O produto tem 120, então aqui deu 170 gramas. Uma unidade pesada, mais o papelão para embalar ela, deu 170 gramas. Bom, isso aqui é um exemplo, tá gente? Não quer dizer que o peso será esse. Mas, você vai fazer isso, você vai pesar o papelão para embalar uma unidade e vai pesar o seu produto. Então, você vai somar e vai colocar aqui o peso do papelão, mais o peso do produto. Depois, você vai pegar as medidas de largura, altura e comprimento do papelão, da caixinha que você cortou. Então, vamos supor que para embalar aqui, eu precisei de 7 cm de largura por 7 de altura e 7 de comprimento. Tendo em vista que aqui foi 5, 5, 5, então aqui deve dar aproximadamente isso daqui. Então, aqui eu já tenho a medida de uma caixa para uma unidade. Quando a pessoa for lá, comprou 20 unidades, ele vai usar essas medidas. O próprio sistema vai calcular isso aqui para 20. Ele vai fazer o cálculo sozinho de peso, de altura, de largura e de comprimento. E com isso, ele vai calcular o frete exatamente quanto vai sair, tá bom? Mas, essas medidas têm que ser bem feitas. Você tem que medir direitinho, porque senão pode ter problema. Então, é importante. Pega a fita, mede, perde um tempinho ali fazendo isso, tá bom? Porque isso aqui vai bater certinho na hora que o sistema for calcular o frete para você. E com isso, o cliente já vai saber na hora ali quanto ele vai pagar de frete, tá bom? Isso aqui ajuda muito, muito, muito. Eu vejo muita gente no Elo 7 reclamando que não vende. E quando eu vou olhar a loja, vê muita gente a mim me perguntar, me pedir dica para vender no Elo 7. Porque a gente vende muito aqui no Elo 7. E quando eu vou olhar a loja, ela não utiliza frete automático. Então, é a primeira coisa que a pessoa precisa usar, é frete automático. Isso ajuda muito. Isso melhora muito. A gente não usava no início. Quando a gente passou a usar, nossas vendas aumentaram bastante coisa. Só por conta do frete automático, tá bom? Próxima opção. Este produto possui frete grátis? Bom, aqui você tem a opção de deixar frete grátis para todos os estados, no CEDEX, no PAC ou no PAC CEDEX. Frete grátis por estado selecionado, se você quiser apenas algum estado. Este produto não possui frete grátis ou não se aplica o cálculo de frete. Frete grátis acima de um valor mínimo. Você pode colocar aqui, por exemplo, que é acima de R$200, de R$100. Vou colocar aqui R$100 para apenas PAC, que é mais barato que o CEDEX, que é bem mais caro. Principalmente dependendo de alguns estados. Então, vamos colocar R$100 apenas PAC. Se a pessoa fizer um pedido de R$100, o sistema não vai cobrar o frete dela. O frete vai sair do seu bolso. Ou este produto não possui frete grátis. Vamos colocar assim, por enquanto, e cadastrar produto. Pronto, o produto já foi cadastrado. Agora, o Eloset apresenta aqui para a gente duas opções. Ou ele te desconta 12% por venda, ou ele te desconta 18% por venda. Ah, Glauco, qual eu escolho? Depende. Bom, eu te recomendo fortemente a opção de 18%. Mesmo que você tenha que aumentar um pouquinho o preço do seu produto, para poder tirar essa diferença. Porque a gente já está em 12%, e a gente vai aumentar para 18%. Só que, a gente trabalhando com esse 18%, a gente consegue uma exposição melhor do produto, quando alguém pesquisar por ele, do que quem trabalha com 12%. Então, ele sempre vai dar prioridade nas buscas e no marketing, para os produtos que trabalham com 18%, que é o plano plus. E eu recomendo que você use esse. Se você for usar esse aqui, você vai clicar aqui, opção para todos os anúncios, e aumentar a exposição. Pronto, agora todos os seus anúncios estão no modo plus. Caso queira modificar os anúncios para produtos específicos, vá para a lista de produtos. Ou seja, se algum produto que não é o teu cargo-chefe, ou que você não faça tanta questão que venda tanto, por ser mais trabalhoso e tudo mais, você pode deixar esse produto com apenas 12%. Vou abrir aqui para te mostrar. A gente abre o produto e vem aqui, reduzir a exposição. Se você fizer isso, ele vai voltar para 12%. Mas eu te recomendo que você mantenha os 18%, mesmo que isso signifique aumentar um pouquinho. Aí você pode utilizar a planilha de cálculo de preço, que está lá no módulo de bônus. Você baixa ela, se você ainda não usa, e coloca a comissão de 18%. Com isso, ela já vai calcular para você o valor certinho que você deve cobrar para vender com essa comissão. Então é importante, vai dar diferença pouca, a não ser que o seu produto seja muito caro. Produto de R$1.000, R$2.000, que vai dar uma diferença grande. Mas para produtos baratos, menos de R$100, R$200, a diferença não é tão grande assim, e a pessoa compra. Pode acreditar que compra, e você vai ter uma exposição muito maior. Então eu te recomendo que você faça exatamente isso. Bom, nessa aula é só, você já aprendeu a cadastrar o produto, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima aula. Bom, nessa aula é só, você já aprendeu a cadastrar o produto, tá bom? Bom, nessa aula é só, você já aprendeu a cadastrar o produto, tá bom? Bom, nessa aula é só, você já aprendeu a cadastrar o produto, tá bom?